A sociedade civil questiona a capacidade da ANC no controle do serviço da operadora de telecomunicações no país. O coordenador da Divisão de Relação da Comunicação de Luta Ramoto, Agosto Ruas Monteiro, lamentou o serviço de operadores de telecomunicações pelo fato do problema da lentidão do internet no país. Segundo o coordenador, o problema deve ser a falta do controle pela Autoridade Nacional de Comunicação, ANC. Agosto Monteiro lembra-se que a ANC celebrou já um acordo com as empresas de Timor Telecom, Telemor e Telecomsel de modo a aumentar a velocidade da internet ao máximo aos clientes. Porém, o problema da internet mantém-se. O presidente da Associação Tânico Consumidor, Antônio Ramos, sugeriu igualmente à ANC que controle os serviços das operadoras de telecomunicações para melhorarem o atendimento ao público. Relativamente à questão, a RTTL tenta confirmar junto do presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, mas estava ocupado com outros trabalhos. João Aníbal, Lídia Martins, na reportagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí